E fala molecada de youtuber, quem está falando aqui é Thiago Mendonça e hoje rapaziada nós estaremos fazendo aí a 14ª rodada aí do Cartola FC 2017 aí campeonato brasileiro Como você pontua bastante aí, bora? Rapaziada, então tá difícil o Cartola, a última pontuação aí minha 44 não foi tão bem, mas continuar focado aí e se comprometer mais aí no Cartola Bora pontuar aí, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o seu like antes de começar o vídeo aí e é nóis, quem não é inscrito no canal se inscreva se não perca mais seu tempo, é de graça Bora, goleiros, e rapaziada, a dica que eu dou aí pro goleiro assim que bastante pode ser escalado, pode ser o Fernando Praça, tá de menos 4 aí, vai enfrentar o Vitória Tá em casa, não sei, o Fernando Praça tá vindo aí, tá falhando, mas acho que ele pode ser bastante escalado, só não escalou ele porque não tem muita assim cartoleta E se escalar ele, os jogadores aí meio campo atacante não vai dar pra escalar, pra mim escalar, beleza? É uma boa dica É, o goleiro Jean do Havaí também, goleiro do Bahia aí, é uma boa dica também Mas eu vou, ó, pode ser o Vitor, o Vitor é muito só Essa contada tá muito boa, rapaziada Os 80 pontos aí, tá fechado pra nós Eu vou, acho, no goleiro Jefferson, hein, do Botafogo Só vou confirmar aqui O goleiro Léo do Grêmio não seria mal ideia Tá barato, o time fez 11 e vai enfrentar a Ponte Mas a Ponte não tá chutando pro gol Então pode ser assim, rapaziada É, eu vou escalar o Jefferson Então, mas se entre pra escalar o goleiro, pode ser o Jefferson, o Léo aí do Grêmio Ou do Botafogo ou do Grêmio, beleza? Zagueiros laterais agora Na lateral eu vou no... É, tá difícil Tem o Arnaldo, o Iago Pikachu Gilson É Opa E aí, qual lateral aí? Pode sair aqui O Lucas do lateral do Fluminense Vou colocar ele aqui e eu vou ver se eu vou colocar ele mesmo Só vou aqui mais pra frente E eu vou colocar Certo aqui É o... Ah, o Guilherme Arana não tá, né? Guilherme Arana foi... Levou o terceiro amarelo no jogo contra o Palmeiras Não vai tá? Então eu vou colocar o Moisés do Corinthians Ele tá barato Pode surpreender aí E pode ser bom Tem outras aí Tem o Fagner E... Outras opções aí pra você escalar Beleza? Aí, ó Na zaga Eu vou no Pedro Jeromito Na zaga E no... Balbuena do Corinthians Mas você pode escalar O Rodrigo Caio do São Paulo É, mais ou menos, né? A Chape faz bastante gol Mas toma bastante Mas não sei se é bom, não O Gabriel Zagueiro do Atlético Mineiro Pode escalar, sim Edu Dracena Do Palmeiras Lucas Feríssimo até pode E... Acho que é esses, né? Pedro Jeromel sempre tá no meu time Igor Rabelo não é uma má escolha, não Mas eu vou no Balbuena Que tá bem igual o Pedro Jeromito Meio campo, rapaziada Meio campo, meio campo Bora Ixi Tiago Neves contra Diego Tiago Neves contra Diego Tiago Neves contra Diego, hein? Eu... Aí, os dois eu sempre escalo São os melhores agora Mas agora não tem como escalar, não Não sei o que vai melhor, não Eu vou no Guerra do Palmeiras Alejandro Guerra do Palmeiras Tá difícil Marquinhos Gabriel do Corinthians Falta um meio aí E eu vou no Cáceres Cáceres Ó, tem outros meios aqui O Arthur O Michel E... Pra você escalar aqui, né? O Marloni também não é uma má escolha Mas não sei, né? Se ele tá indo bem Não acompanha aí O futebol de Minas Gerais Quem é o escalar? O Cáceres Tá certo Não acompanho Mas estou escalando o Cáceres, né? Não acompanho o futebol de Minas Mas estou escalando aí Ó O ataque O ataque tem que tá forte O ataque O ataque Eu vou no Roger Do Botafogo Copete Do Santos E... Aí, ó O atacante Mais um Falta mais um Falta mais um E Luan Agora o técnico O técnico vai Do Corinthians Bora? Fábio Carilli Bora, Fábio Carilli Então, esse é o time, rapaziada Da formação 4-3-3 Goleiro Jefferson Do Botafogo Lateral Lucas Fluminense Moisés Corinthians Zagueiros Pedro Jeromito Grêmio Balbuena Corinthians Meio campo Alejandro Guerra Palmeiras Marquinhos Gabriel Corinthians Cáceres Aí Atlético Mineiro O atacante Roger Botafogo Santos Copete Luan Grêmio E o técnico Desitimaço Fábio Carilli Então, rapaziada Vou avisar aqui Um aviso importante Aqui pro canal Domingo vai sair Vídeo aqui de FIFA 17 Em modo carreira Aí Não perca, tá? É um vídeo Muito importante É o jogo Contra o Bayern O jogo da volta Então, em casa Então, vai ser um jogo Muito importante Pro canal Esperamos ainda Eu não gravei ainda Vou gravar hoje Ou amanhã E espero que O time ganha E sai com a vitória, né? Tomara que o Paris Se não ganhar Mas se ganhar É bom que passa de fase E da Champions League Então, estamos combinados aí Domingão Domingo é dia de modo carreira Domingo é dia De Paris Saint-Germain E Bayern de Munique Beleza? Está combinado Até domingo É isso, rapaziada Deixa seu like Se inscreva Se inscreva no canal Quem não é inscrito E fui!